oi pessoal pessoal uma coisa linda né o nó de pinho ó era meu sonho ter um nó de pinho desse hoje eu vim fazer esse vídeo rapidinho assim mais pra mostrar mais de pertinho essa aqui é uma cateleia forbesi ó tá com brotação nova deixa eu ver se foca tá com a brotação nova aí eu tô cultivando ela olha só que linda eu tô cultivando ela pessoal nesse nó de pinho esse nó de pinho era um sonho que eu tinha né em ter e graças a deus primeiramente né e segundo a rose do canal dona flor que me ajudou né e a célia que mandou pra mim porque foi através da rose que eu conheci a célia e eu conversei com ela e ela mandou pra mim os nó de pinho olha aí foi uma luta pra esse nó de esse nó de pinho chegar até a mim eles vieram da casa de célia a casa de célia foi pra casa de minha irmã em são paulo e de são paulo minha irmã trouxe até a mim né a gente preferiu fazer assim por causa do frete né porque se fosse pra célia mandar pra mim direto da casa dela pra cá ia ficar muito caro o frete porque os nó de pinho ele pesa bastante vocês terem uma idéia quatro nó de pinho pesou oito quilos e meio aí o frete ia ficar caro né aí eu pensei em mandar da casa de célia pra casa de minha irmã e assim a gente fez e assim ficou melhor pra mim o frete olha aí pessoal isso aqui é uma cateleia forbesse ó aí eu amarrei ela aqui no nó de pinho com um pouco de esfagno bem amarrada bem presa que é pra que a planta se sinta segura e solte brotação rapidinho ó e raiz ó bem aqui ó ela vai brotar então pessoal vim mostrar pra vocês o cultivo né dessa cateleia forbesse no nó de pinho agora imagina pessoal quando esse essas brotação começar a subir por aqui ó tomar esse nó de pinho todo quando florir o espetáculo que não vai ser eu mesmo eu sou apaixonada por essas coisas assim da natureza eu tenho uma sapucaia que a Rose mandou pra mim eu tô esperando umas plantas pequenas para poder eu plantar porque a sapucaia é menor eu tenho é quando eu comprar né umas plantas é de um porte menor para me plantar mas olha aí que coisa linda aí até agora eu só plantei essa cateleia forbesse ainda tenho três nó ali guardado porque eu só vou plantar planta assim entendeu especial todos são especial mas sempre tem aquelas que igual essa forbesse aqui era um sonho eu tenho uma forbesse aí eu realizei junto com os nó de pinho os nó de pinho chegaram na na quinta-feira e na sexta-feira a cateleia forbesse chegou eu disse é agora aí planta aí amarrei ela né mas tá aí pessoal ó o cultivo de orquídea no nó de pinho espero que vocês tenham gostado pessoal até o próximo vídeo qualquer coisa é só perguntar eu quero agradecer muito a rose né ea célia por ter realizado meu sonho parece uma coisa boba pessoal mas era um sonho assim eu nossa era louca para ter o nó de pinho e agora graças a deus primeiramente depois a elas eu consegui até o próximo pessoal qualquer coisa é só perguntar um eu eu Tchau.